Amazônia e sua floresta estão em devastação. Tanta biodiversidade em processo de extinção e pensando no amanhã, nossa ONG Idezan pede a sua doação. Lá no sul do Amazonas está prevista a ação. Município de Apuí, braço forte meu irmão. São 300 hectares, árvores serão milhares dando vida àquele chão. O cuidado com a terra promove transformação. O projeto é sustentável, alinhado à produção, com respeito e amor, benefício de valor, sem famílias ganharão. Participe, é muito fácil. Faça a sua doação. No site do Idezan, doe agora o botão, depois clique no valor, cartão Pix, como for, para reflorestação. Amém. Amém. Amém.